Aqui se fala de Santos, tudo bem com vocês? Torcedor do Santos, uma expectativa, um aguardo, um anúncio do novo técnico. O Santos tenta negociar a multa recisória do técnico Fábio Carilli junto ao time japonês, que é de um milhão e meio de dólares, um pouco mais de sete milhões de reais. Se os japoneses aceitarem, parece que entre o Santos e o Carilli já está tudo certo. O Carilli deveria ser, pode ser o novo técnico do Santos para a temporada de 2024. Essa é a expectativa que o torcedor vive essa semana agora. Enquanto isso, alguns jogadores, o Thomas Rincon, o sim dele para uma redução salarial para permanecer no Santos com uma nova realidade, já foi dado, está ok. Pituca também não deve enfrentar problemas, deve aceitar também uma redução salarial considerável para a próxima temporada. E outros jogadores que não se enquadraram nisso aí, que sejam negociados, que sejam emprestados para outras equipes. Essa é a realidade do Santos. A gente vai falar mais sobre o Santos hoje aqui.